Olá, meu nome é Antônio Carlos Unger, nasci em Curitiba na data de 25 de 12 de 62, vou falar um pouco da minha trajetória no ciclismo. Comecei em 1978, já na metade do ano fui procurar uma equipe e fui na loja do senhor Renato Romeu, onde ele me abriu a porta para o ciclismo. Lá eu comecei, conversei com ele, ele me deu uma camiseta e falou venha treinar hoje à noite, foi o primeiro dia de treino e daí falou assim, encontrei o Hadir, que era o mais experiente da equipe e ele falou assim, ó, eu falei, que metragem que eu uso? Fique rodando até ser o mais leve possível por duas horas. Cheguei em casa, caí na cama, falei assim, isso aí não é pra mim. Cheguei no outro dia na loja do senhor Renato e falei assim, ó, eu não nasci pra fazer isso, quero parar de correr. Ele falou, como parar de correr, você nem começou? E aí, já no domingo tinha a primeira competição, que era no Autódromo de Pinhais, fui penúltimo. Cheguei pra ele e falei, ó, eu falei pro senhor que não era pra isso aí pro esporte. Ele falou, não, vamos com calma. Aí já na segunda corrida fiz décimo segundo, na terceira competição já fui sétimo e na quarta competição, que foi uma prova de inauguração do Velódromo de Curitiba, ganhei a competição. E dali pra frente, já no ano seguinte, foi corrida na aspirante. Naquele ano, a gente fazia o primeiro ano na Novato, o segundo ano era aspirante e o terceiro principal. Esse segundo ano de aspirante já ganhei corrida na principal, correndo com uma Calai 10, que era o que a gente tinha de material na época. E ali, dali pra frente, já fui arrumando uma bicicleta melhor. Na década de 80, consegui conquistar mais de dez vitórias aqui em Curitiba, de onde veio o convite para mim ir para São Paulo, correr na equipe da Pirelli, que daí já era uma equipe já mais profissional, onde tinha uma estrutura melhor. Aí já era uma equipe que pagava um salário para a gente, né? E daí segui para São Paulo. Lá nessa equipe da Pirelli, corri como sete anos, conquistei títulos que eu nunca pensei em conquistar, tipo campeonato paulista, fui bicampeão dos Jogos Abertos, fui campeão do ranking por dois, três anos. E como estava numa equipe como a Pirelli, tive a oportunidade de também fazer parte da Seleção Brasileira. Participei da Seleção Brasileira dos anos de 82 a 87, onde também fui para dois Jogos Pan-americanos, que foi o de Caracas em 83 e o de Indianápolis em 87. E também participei de dois Pan-americanos, um aqui no Brasil e um na Colômbia. Nesses Pan-americanos fomos medalha de prata na prova 4x4 mil. E nos Jogos Pan-americanos 83 e 87, conquistamos a medalha de bronze também nessa mesma prova 4x4 mil. E durante esses anos também participei de vários campeonatos brasileiros, Taças Brasil. Esse brasileiro tem como se fosse umas oito medalhas de campeão brasileiro nessas provas de 4x4 mil. E também tem um título muito importante, que foi o de resistência na Taça Brasil de 1983, no Autódromo de Interlagos, uma prova de 150 quilômetros. Aí teve participação também numa volta do Peru, no ano de 85, onde fui vice-campeão da volta do Peru, ganhando três etapas. E também participei em voltas no Uruguai, na Argentina e competições no Chile e na Colômbia, acho que já falei, e nos Estados Unidos. Então, vou falar um pouco dos Jogos Pan-americanos de Indianápolis, como é que funcionou. A gente foi escalado para fazer a prova 4x4 mil. Ficamos concentrados num hotel chamado Novo Hotel em São Paulo. Treinamos durante um mês a equipe, toda junta. Fazíamos treinamento de manhã e de tarde. Pela manhã, era um treinamento de pista, no velódromo da USP. E a tarde era treinamento traz-moto, que a gente pegava, o técnico pegava cada corredor e fazia um treino na Marginal Pinheiros, atrás da moto, onde se andava 70, 80 por hora atrás dessa moto. Então, chegamos lá confiante e fomos disputar a medalha de bronze com o Canadá, onde era uma equipe forte também e conseguimos o resultado de bronze. O ouro ficou para os Estados Unidos e a Argentina ficou com a prata. E foi uma prova muito importante para mim. Então, vou deixar um recado aí para a mocidade, para os jovens que estão querendo competir, tanto para as meninas como para os meninos. Vocês nunca percam a esperança, nunca percam o sonho de vocês. O ciclismo é um esporte difícil, um esporte que eu sei que a família, hoje em dia, até questionam da pessoa ir para uma estrada para fazer um treinamento. Vocês que querem ter esse objetivo de conquistar alguma coisa, vocês têm que ir atrás do que vocês querem. Então, às vezes, eu sei que o pai de vocês não gosta, ou a mãe, mas vão atrás do objetivo de vocês. O esporte, eu sei por mim, o esporte é saudável na vida da pessoa. A pessoa que faz esporte, ela tem uma história para contar para os filhos e para os netos. Este é Antônio Carlos Unger, um campeão do ciclismo paranaense e brasileiro. Antônio Carlos buscou, desde o início no esporte, colocação na sua paixão, o ciclismo. Foi de pronto buscar a referência da modalidade, Renato Romeu, o qual, com seu faro impecável para campeões, já o convidou para ingressar nos treinamentos. Se o primeiro treino e a primeira competição foram desanimadores pelo cansaço e desempenho, sua trajetória foi vitoriosa. Unger participou das principais equipes do cenário paranaense e nacional. Foi atleta de seleção brasileira e títulos foram rotina em sua história no ciclismo. Pan-americano e a participação nas principais voltas internacionais da América do Sul construíram sua trajetória. Obrigado, Unger, por nos mostrar seu amor pelo esporte. Antônio Carlos Unger faz parte da memória do esporte paranaense. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma